No último vídeo, vimos que o avanço do café necessitava de um escoamento rápido e dinâmico, levando à modernização do Porto de Santos. Mas essa modernização necessitaria de energia elétrica, e ela viria de Bertioga, da usina hidroelétrica de Itatinga. Fala pessoal, tudo bem? Sou Rafael da Silva, historiador, aqui comigo o João. E aí? E a gente vai agora seguindo essa história da modernização do Porto de Santos, da história do café, a gente vai tentar chegar o mais perto possível da usina hidroelétrica de Itatinga. A usina hidroelétrica de Itatinga, ela alimentou, ainda alimenta o Porto de Santos com energia elétrica, ela foi construída no início do século XX, e infelizmente é proibida a visitação dela. Então por isso que a gente vai tentar chegar o mais próximo possível de caiaque. O certo, na verdade, é vir de trem. Ela tem um trenzinho lá no começo de Bertioga que leva até a usina. E até hoje ainda existe uma vila lá, onde tem os trabalhadores da usina que residem lá mesmo, só que infelizmente, atualmente ela está fechada para visitação, e é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. A usina hidroelétrica de Itatinga foi construída em 1910, com o objetivo de fornecer energia elétrica para o Porto de Santos. A usina foi idealizada pelos Gafré e Guimli, que detinham a administração do Porto, através da Companhia Docas de Santos. Ela é capaz de fornecer 15 mil kW para o Porto, e até hoje está em operação. A gente vai sair daqui direto, diretão, bordando a esquerda, e vai pegar a primeira esquerda. Vai ter uma entrada direita e a gente não vai, com a primeira esquerda. Quando a gente vai fazendo essa volta, uma volta meio larga, digamos, bem acentuada, depois... A primeira direita a gente vai entrar, depois a gente vai seguir isso daí direto, entendeu? Então a gente vai subir por aqui, ou subir por ali? A gente vai subir por aqui, depois a primeira esquerda e depois a primeira direita contra a correnteza. Subindo. Então demorou. Então pessoal, a gente está aqui no Rio Itapaniaú, Bertioga, olha só que sossego, né? Já dá para ver nas montanhas algumas construções que é da usina hidroelétrica de Itatinga. O que aconteceu? Quando o café chegou no Planalto Paulistano, eles precisavam encontrar uma via de escoamento do café mais dinâmica. Foi quando o Barão de Mauá teve a iniciativa de construir o sistema funicular de Paranapiacaba, que foi, na minha opinião, a grande obra do Brasil, que impulsionou a economia desse país, na transição do período império para o período republicano. Só que esse café chegando aqui, ele precisava ser escoado no Porto de Santos, que contava apenas com alguns trapiches. Então a gente vai ter aí a modernização do Porto de Santos e essa modernização exigia muita energia. E essa energia, então, foi encontrada aqui na usina hidroelétrica de Itatinga, que poucas pessoas conhecem, isso que é o mais incrível, né? A usina funciona até hoje e poucas pessoas sabem que existe isso aqui na Baixada Santista. A gente vai bordear aqui pela esquerda. Pegamos a primeira esquerda, vamos dar a primeira curva, que é um pouquinho larga e até acentuada em uma parte. A primeira direita nós vamos entrar e vamos pegar contra o fluxo de água. E a gente vai subindo até onde a gente conseguir. A gente vai pegar aqui a esquerda. Aqui a esquerda, vamos lá. Ele vai dar uma boa acentuada para trás aqui, pelo que parece. Ele vai continuar e eu acho que vai ter uma ilha no meio, a direita. A gente tem que pegar a direita. Tá. Pegou a direita, a gente vai embora, vai subir. Entendi. O problema é que aqui é meio labirinto. É, aqui é meio labirinto. Eu acho que a gente tem que virar aqui. O GPS está falando isso, né? Ah, aqui mesmo. A gente vai virar aqui nesse garapé, direção à serra agora. É bem rasinho aqui. Formou um banco de areia ali. Dá para desembarcar tranquilamente, porque é firme. Aqui no meio do rio a gente tem essa embarcação presa aqui, encalhada. Encalhou e aqui ficou. Olha só. Show, né? A usina está logo aqui, a curva deve estar mais uns 2 quilômetros daqui. O caminho que leva, a usina Itatinga, ele é longo, demora um bom tempo. E eu me lembro, eu era bem pequeno quando eu fiz esse trajeto de trem. É lindo o trajeto. Infelizmente essas excursões não acontecem mais. Agora, daqui do caiaque, onde a gente está remando, eu já estou vendo logo ali. A câmera não vai ser possível pegar lá no fundo uma construção, mas ali já é a usina. Cara, tem uma cachoeira linda aqui, o horizonte. Eu acho que não vai dar para ver, porque a câmera é diferente dos nossos olhos. Mas é enorme a cachoeira, pelo que eu estou vendo aqui, daqui. Enorme. Só que o João está me falando aqui que o acesso é praticamente impossível, porque passa justamente pela usina, né? Parou nesse banco de areia aqui para procurar vestígio de animais aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Realmente não deve ter outro ser humano aqui num raio de pelo menos um quilômetro aqui. Aqui nesse lugar está vindo um vapor quente daqui de dentro, desse riozinho. E a água está saindo com força dali. Deve ser aqui. A gente está ouvindo barulho também. A entrada, a saída das turbinas da usina devem ser aqui. Está saindo quente, cara. Estou sentindo um calor estranho vindo aqui. Não pela água, mas por cima. A gente saiu de um caminho aqui, bem aberto, bem limpo. Caramba, a gente conseguiu chegar de caiaque aqui. A gente está nessa porteira. A gente está tão perto da vila. A gente já consegue ver ali a igreja, a tubulação ali, o campo de futebol. Enfim, é uma vila toda, né? E eu cometi o erro de não trazer o drone. Eu poderia soltar o drone daqui, o drone via a gente, via para a gente. Mas, poxa pessoal, chegamos tão perto aqui. Temos uma porteira fechada proibindo a nossa entrada. Então, naquela porteira pra trás, a propriedade particular, pelo jeito, né? Não tinha ninguém pra gente chamar, pra ver se abria pra gente e tudo. Aí é até perigoso a gente ser recepcionado aí com violência ou então a gente sofrer alguma sanção penal, né? Então, a gente vai... vamos explorar a região aqui de caiaque. E fica por conta das imagens que a gente encontrar na internet e da descrição da história aí com vocês. Além da usina, existe no local uma vila para os funcionários com cerca de 70 residências, um campo de futebol e uma igreja. Seu acesso é feito por meio de uma linha férrea com cerca de 7 quilômetros de extensão. A gente entrou aqui na maior cautela, né? Todos os cuidados. E tem esse barco aqui, esse trilho. E provavelmente esse trilho, antigamente, devia chegar até a usina lá, que era uma forma de você ter acesso ao rio aqui. Agora, aqui é interessante que as turbinas da usina, vejam essa água aqui do lado. Por isso que ela sai com tanta correnteza e ela sai quente depois de passar pelas turbinas. Dá para sentir o vapor quente aqui, nessa região. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir entrar na vila. Então, aqui é toda essa água aqui. É a água que movimenta as turbinas da usina. Que eles despejam aqui. Está um cheiro estranho aqui. Parece de feijão queimado. Vem um vapor quente, apesar da água estar saindo fria, o vapor que vem por cima é quente. E tem bastante correnteza, como vocês podem ver. Vai ser bem difícil remar. A gente vai tentar remar para ver até onde a gente consegue chegar aqui em relação à usina. A gente vai ter que ver até onde a gente consegue chegar aqui em relação à usina. A gente saiu da usina, tem essa grada aqui, uma trilha bem aberta, bem marcada. A trilha está bem aberta, bem limpinha. Trilha estilo família. Então, esse é o motivo pelo qual deixaram a trilha bem limpa. A gente chegou num rio aqui na cachoeira. Não sei se é o mesmo rio, é? Tem que ser o outro braço. Tem que ser o outro braço na direita. Eu vim aqui já. Agora eu me lembro disso. Eu vim aqui quando eu era criança. Tinha uma guia junto com a gente que trouxe a gente nessa trilha aqui. Eu estava pensando que era déjà vu na ponte. A gente vem procurar pela história. A gente ganha uma cachoeira de brinde ainda. Uma trilha. Melhor trabalho, né, pessoal? O rolezinho despretencioso de caiaque para contar a história da usina virou exploração de cachoeira agora. A gente nunca veio aqui. Essa parte eu não conhecia. E a gente está escutando o barulho forte de cachoeira. É uma bifurcação de rio. É muita água que está vindo para cá. Olha que estranho, pessoal. Aquela parte de rio ali está completamente seca. Seco, seco. E o rio desce por aqui. Parece que o rio foi desviado. Então, o rio que a gente sobe de caiaque, que a gente subiu de caiaque, é esse rio aqui. Tudo indica que é ele. Agora, ele tem uma bifurcação bem estranha ali na frente, que um lado secou, o outro lado está ok. Mas ele está aqui, passando, volumoso. Mas como vocês podem perceber, já não tem mais trilha. Com certeza, com certeza, esse é o caminho para chegar naquela cachoeira enorme que a gente viu lá de baixo. E com certeza também o pessoal daqui deve conhecer. Eles devem saber o caminho para chegar lá. Que talvez seja esse mesmo o caminho. Só que sem trilha, sem bota, as mochilas ficaram para trás. Então, chegou a hora da gente voltar. Mas, fica aí a aventura para uma próxima vez. A usina de Itatinga faz a captação da água para mover as turbinas na cachoeira Garganta de Gigante. De lá, a água desce pela tubulação para mover os geradores da usina e em seguida é devolvida ao rio Itapanhaú. É certeza que esse braço a gente chega nessa cachoeira enorme que a gente viu lá de baixo. Deu para localizar aqui pelo GPS. Embora ainda falte uma boa distância, a gente anda aí, digamos que um terço do caminho. Tem bastante coisa, mas é o caminho. Está por aí. Voltamos aqui na usina, deixamos, passamos pela ponte, que a câmera demorou para ligar. A gente vai ver se consegue fazer umas imagens da vila para mostrar para vocês, aproveitar que está chovendo e pegar os caiaques e descer, porque ultimamente tem dado muita tromba d'água aqui nessa região. Então a gente está um pouco cauteloso por conta disso. Quase todo dia está dando. Então, para chegar aqui em Itatinga, você pega um trenzinho, né? Esse trenzinho sai dali do começo de Bertioga. Agora, antigamente ele ia mais longe. Vocês podem ver aí no vídeo do Jaguareguava que eu passo pela ponte de 1929, se eu não me engano. Veja no card aqui em cima. E o trenzinho chega até ali. Aquela parte amarela ali seria o final da linha do trem. O trenzinho que trazia para cá até hoje. Esse trem funciona e serve para as pessoas que moram aqui, para sair da vila, né? Da vila de Itatinga. Os barcos já estão na água. O barco do João já está quase caindo ali. Se cair ali, que é a correnteza da usina, já era. Vai embora. A gente vai pegar eles lá embaixo se achar. E a gente deu sorte agora, hein? Minutos. Só o barco, se eu empurrar o meu barco, ele vai, ó. Mais um pouquinho, eu ficava sem barco. Ou seja, aqui ainda sofre efeito das marés. Porque não choveu tanto assim para encher o nível do rio, por exemplo. Olha que cena legal, pessoal. A neblina. Olha só. Cara, a gente quase perdeu os caiaques. Olha como está cheio. A gente entrou remando, fazendo uma força bruta aqui. E foi por pouco mesmo. Os caiaques já estavam à deriva. Se a gente não chegasse ali na hora, ia ficar sem caiaque. Bom, não conseguimos visitar a vila. Tinha uma placa bem grande dizendo que é proibida a entrada. Agora, não foi de todo perdido. Porque a gente descobriu que dá para vir de caiaque. Vamos contar essa história. E ainda assim, a gente descobriu um caminho para a Cachoeira da Garganta do Gigante. Deu para fazer trilha, deu para curtir o passeio, a paisagem. Agora a gente vai dar uma exploradinha aí para ver o que a gente acha. A usina está bem aqui do nosso lado, na nossa direita. Se a gente entrar aqui, consegue sair lá. Aí tem que passar por aquele riozinho, né? Que é, na verdade, o canal de escoamento da usina. E aí a gente sai lá. Olha que legal, pessoal. Acho que não vale a pena mais seguir, porque descalço está machucando muito. E ali, aquele pedacinho ali, parece um aquário. As pedras. Ai, dói muito, cara. A gente está longe da usina. Estamos num outro braço. E aí a gente ainda está ouvindo o barulho dela, cara. E isso fica 24 horas por dia, ligado? Imagina. Hora de bater um rango para voltar. Valeu, aventura. Sonho realizado mais uma vez. Chegar na usina Itatinga de caiaque. Pena que a gente não tem autorização para entrar na vila. Pena. Música 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 Legenda Adriana Zanotto